Jacquin vai até o salão para saber quais são os problemas no atendimento. Mais um pedido é servido cru e desta vez quem devolve o prato é Jacquin. Talvez de manhã era esse mesmo mais aí. Ela não vai ser a borda, é difícil de coisar. Mas eu não posso comer isso. Mas ela não é alimentado também agora. Gostou? Eu gostei, eu não sei cliente. Para mim, para mim é um... Vai, 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 vai contar aí para a tua mãe lá e também, olha lá. Olá, tudo bem? Olá. Gente, esse é um paracha. Esse é um prato típico da Índia. Eu comi todo dia, minha mãe fazia, quando eu ia na escola, eu fazia trabalho. A borda, ela vai ficar pouco frua, porque ela é coisa que o recheio fica na meia. Em comparação com todos os outros que vieram, ele veio bem mole, bem borrachudo. Para mim, como indiano, que já vivi comendo isso, acho certo. Eu como gobi parata todo dia de manhã, café de manhã, gobi parata ou alu parata. Minha mãe criou essa receita, ela faz maravilhoso gobi parata. Eu sei, esse cliente nunca comeu gobi parata. VJ continua sem aceitar críticas e nem considera adaptar um pouco a sua tradicional comida para conquistar os brasileiros. O que é isso? O que é isso? A Índia, em qualquer lugar. O pesado. Esse é mais pedido. Aqui é o Brasil. Isso. Esse, em qualquer lugar, aqui na Índia. Me jenta, já não estou na Índia. Acabou a Índia. Ah, ok. A gente está na Micaratina, que é um país que se chama Brasil. 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 Agora eu quero comida da Índia, a mão do brasileiro. Brasil. Está me ouvindo? Eu estou cozinhando um pouco mais. E na cozinha, Jacquin decide. Não sai mais comida crua e sem sal. Muito melhor com sal. Você contou a história informática lá na mesa, né? Agora eu levo para a história de minha mãe. Para mim parece pizza, para mim é pizza. Eu estou no Brasil, vamos lá, depois vamos conversar se ele gostou ou não. A gente refiz o pão, esse é do tandoor, vê que você gosta, me fala como que é. E agora? É a mesma rocete, só que eu não vou ter um em cima do outro, para não ficar murchado. Ah, esse daqui, já se vê, está com uma foto. Pode pegar, pode pegar. O Brasil é esse. Tchacan, obrigada. É pizza, indiana. Obrigado. A gente vai... Ah, chegou! A falta de energia fica em segundo plano com tantas reclamações dos clientes. Quando a luz volta, a equipe respira aliviada e se esforça para finalmente melhorar o serviço.